O que você tem aí, Uriquinha? Batata doce. Tá bom, batata doce. Mas como você vai fazer essa batata? Todo mundo reclama e fala que não gosta de batata doce frita porque ela fica seca e ruim. Eu vou ensinar a fazer a batata frita, macia e gostosa. Aquela batata gostosa que você faz aqui. Você vai ensinar? Eu vou ensinar. Vamos começar com a escandela aqui? Vamos lá. Agora não importa a batata. Pode ser roxa, amarela. Ah, não importa. Você não tem batata doce? É qualquer uma, né amor? Quarque, olha. Quarque. Quarque. Eita. Interiorando. Ele vai te ver a cupinha? Oi, senhor. Eu estou descascando na água porque a gente descasca e ela já fica escura, né? É, não, esse bicho é uma coisa. Ela tem um lente, uma noza, que é uma coisa para brudar na mão. Cortar. Eu vou cortar. Ah, você vai cortar, levantar a linha fina. Não, não é fina, não. Ó. Aham, legal, anjo. Um dedo. Mais ou menos um dedo. Uhum. E sempre botando ela na água, né, anjo? É, para descascar assim. E agora você cortou no pôr. Eu cortei de uma porção, né, anjo? Ah, tá. É que o meu óleo já está esquentando ali. Ah, você está esquentando ali. Ah, não, ó. A bundinha da panela está quente. Aqui eu vou colocar uma pitada boa de sal. Ah, põe assim com a mão, minha mão é. Qual a gosto? É, não, muito salgada. É, mas depois que dá. Deixa eu fazer o papel do advogado de água. Quem quiser colocar outros temperinhos, tipo, coral, é, é, algum temperinho, assim, em pó, alguma coisa. O que você acha? O que eu não coloco, porque fica tudo na gordura. Enfim, sapeca, da mocinha amarga, né? Não, eu estou fazendo a pergunta como se fosse quem está assistindo. Isso, não, não é bom. Não é legal. Só o sal e pronto. Se quiser pôr. Aí depois, de frita, né? É, tirou dela. E aí, faz o temperinho. Faz um temperinho por cima. Aham, tá certo. Se o teto estiver quente. Enquanto a gordura esquentar, vamos esperar agora. Vamos ver. Não, está quente ainda não. Olha, o óleo já está bem quente. No meu, no caso, a gordura. Ah. É, tudo morrendo. Coloca aí e deixa. Deixa ela corar. Tá bom. Tá bom. Maior é o lugar. Tá certo. Ó, a gente está corando. Não é. Então, está dura. Dura, dura, dura. Não, está mais lento. Agora, eu vou jogar 100ml de água. Não, no óleo quente? É. Bate o fogo. Aham. E agora, deixa. E agora, deixa. E aí, tá. Tá bom. Olha, ela fritou até secar a água, mas ela não é meia durinha ainda. É. E o garfo, ele entra com um pouco de dificuldade. Hum. Então, eu vou pôr mais 100ml de água. Então, agora, espera de novo secar a água. Isso. Já secou a água. Agora, eu vou desligar o fogo. Vai tirar. Nossa, não tem simplicidade total, né? Olha, ela fica sequinha por fora. E por dentro, está maluco. Nossa, fica muito bom isso. Opa. Opa, tá livre. Pronto. Patatinha frita, pronta. Olha como que ela... Ah, eu não aplico a mão, ok? Olha. Ela fica sequinha por fora. E bem macia por dentro, olha. Olha como que ela fica macia. Olha, anjo. E essa casca de fora fica sequinha, salgadinha, mas fica muito gostosa. Fica crocante. Abre de novo, abre de novo. Dá uma fuçadinha nela de novo. Olha, pega com o cápula. Olha como que ela fica macia. Cremosinha, olha. Nossa. E cascudinha por fora. Cascudinha. Nossa, gostei da receitinha rápida, prática. Não, porque batata geralmente fica dura, seca, né? Essa não vai. Ainda mais a batata doce, né? E fica muito gostosa. Pôr água no óleo quente. Água no óleo quente. Com cuidado, né? Com cuidado. Frita e cozinha. Legal. E aí, gente, pronta a receitinha. Pronta a receitinha. Pessoal, façam parte da família Zancali. Zancali. Façam parte da família Zancali. Colaborem com a gente, compartilhando, se inscrevendo, dando like, assistindo todas as nossas receitinhas, fazendo. Vem para a família. Vem para a família. Vem para a família. Vem, vem. E o tiazão, vem. Tchau.